Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo diretamente da Etcaverna. Esse é o terceiro vídeo sobre a restauração do PA-1800X, que eu apelidei de supermáquina. Todos os vídeos estão aí na playlist Concertos Vintage, os vídeos são todos numerados, então fica fácil de você acompanhar a sequência dos trabalhos. Bom, eu desmontei tudo, fiz uma limpeza em geral nas placas, estava tudo muito sujo de barro, e ainda faltam alguns retoques aí, porque teve barro aí que ficou incrustado e ainda preciso fazer uma revisão nisso, certo? Está aqui no chão a carcaça, os dissipadores, eu lavei tudo, está tudo limpinho, também tudo muito sujo de barro, bom, é isso daí, está tudo limpinho, essa daqui é a placa que estava muito danificada, ainda está, E eu vou fazer o possível aí para fazer um trabalho bem melhor do que foi feito pela pessoa aí que mexeu nesse aparelho anteriormente, né? A gente precisa tirar ainda essas coisas aqui, certo? Eu estou fazendo esse vídeo aí para atualizar vocês sobre o andamento aí da restauração, né? O proprietário decidiu por colocar em todas as placas os transistores modernos, Então, esses aqui são os transistores originais, que estavam nessa placa aqui, certo? E esses aqui, os modernos que estavam nessa placa, né? Então, eu medi todos eles, estão todos perfeitos, não tem fuga, estão muito bens, estão muito bons, né? Aliás, então, serão colocados novos transistores nessa placa aqui, transistores modernos, E então, vai ficar guardado os originais, certo? Aqui nós temos então a placa aí da fonte e da proteção, né? Do aparelho, certo? Eu direto, certo? Serão comprados então os relés novos, né? E trocados todos os eletrolíticos, certo? Os componentes já foram comprados, agora eu estou aguardando aí a chegada deles, certo? Eu consegui achar os transistores originais, então eu vou eliminar esses transistores aqui e esses dois que estão aqui, esse daqui e esse. Vou fazer a substituição pelos originais, nessa placa aqui também, esses transistores pequenos aqui também serão trocados pelos originais, porque aqui estão o BF422 e 4423, que não são os originais, não são os adequados, inclusive não são os adequados. Esses fios aqui também serão trocados. Alguns foram queimados, a capa foram queimadas com o ferro de solda da pessoa que mexeu antes. Com certeza eu não vou conseguir encontrar os fios iguais a esse aqui, que são... Isso aqui é tipo um cabo, então eu vou ter que usar fios independentes, nas duas placas, para ficar igual. Praticamente aqui todos os fios serão trocados, menos os que saem do transformador. Ok? Os interruptores, o de power e o que chaveia o sistema A e B de caixas, eu testei eles, eu media com multímetro e eles estão todos ok. Ok, então nós vamos por enquanto mantê-los, e se eles apresentarem algum problema depois, que tiver tudo montado, aí a gente faz a substituição. Mas eu acredito que eles estão perfeitos e que não será necessária a troca então. Os plugues RCA serão trocados. O que mais? Ah! Eu separei aqui os parafusos que têm que ser comprados, para ficarem todos iguais, a pedido aí do proprietário. Correto? Aqui as micas velhas, que não serão mais usadas, a gente vai usar seal glass. Aqui os dissipadores daqueles outros transistores, da placa da fonte e dessas placas aqui. Eu também fiz a limpeza deles todos. Ok? Bom pessoal, então por enquanto é isso, estou aguardando a chegada das peças. E nesse meio tempo eu vou continuar aí com o que tem que ser feito aí nessas placas. Ok? Então se você está chegando agora no canal, assista meus outros vídeos e se você gostar, se inscreva e marque o sininho para você não perder os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para ajudar. Se você não gostou, deixe seu deslike, mas o importante é participar. E caso queira, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-los. Agora no final do vídeo eu vou deixar aí uma sequência de fotos da desmontagem das placas. Ok? Então até o próximo. Forte abraço a todos! Tchau! 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 Tchau!